Hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo passa por isso quase o tempo todo, né? É uma dúvida que todo mundo tem, né? Às vezes não acha resposta pra isso. Então, teve até um inscrito que fez um comentário aqui, eu vou mostrar o que ele falou. Tem um cão mestiço, né? De Rottweiler com pastor, independente de raça, né? Quatro anos. Eu gosto de saber a idade também, né? Quando alguém me faz a pergunta. Então, chega a gente em casa, quando estamos, ele às vezes não estranha muito. Tipo, pra ele é como se fosse da família às vezes. Então, se você deixa a visita entrar, né? E o cachorro fica calmo ali. Isso vai depender de muita coisa, né? Porque o cachorro sabe, né? Que você se comunicou com a pessoa e ele sente que a pessoa é amiga e entra, né? Então, é normal. E aí também vai ter o tipo de cachorro que é descontrolado. O cachorro descontrolado, ele não aceita nada. Não te respeita. Não te respeita. E tem também, né? Outra dicasinha é sobre a dominância. Se você é abaixo do cachorro na dominância, quer dizer que o cachorro te manda. O cachorro que manda na casa, o cachorro que é o líder. Então, ele vai fazer a frente. Ele vai deixar entrar quem ele quer, entendeu? Ele não vai te respeitar. Então, quando você abre o portão ali, ele vai ficar querendo pegar a pessoa, né? E você vai brigando e não vai parar. Você vai ter que pegar ele e tirar. Então, isso é quando o cachorro lida. Então, quando o cachorro respeita o dono também e o dono quer ir lá receber a pessoa, o cachorro vai ficar na dele, entendeu? Ele tá recebendo o seu comando. Ele tá te respeitando. Então, se ele ver, imagina um líder de um bando na selva, né? O rei da martilha aqui, chega uma caça ali, ele não... Ele chega lá e quer só olhar a caça e não quer pegar. Então, se os outros forem em cima, ele não vai deixar, entendeu? Tipo, aparece um animalzinho filhote. Ele, às vezes, tem animal selvagem que não quer atacar, né? Quer cuidar. Acontece muito isso a todo momento. Então, se os outros do bando forem fazer o ataque, ele vai pra cima e ninguém toca mais naquele animal ali. Enquanto ele não der ordem, entendeu? Então, isso acontece no quintal também, né gente? A gente tem um cachorro e não sabe por que ele age assim. Só que voltar o caso pra resolver o problema aí, né? Então, você tá precisando de um cachorro bravo, né? Então, tem que fazer esse condicionamento. Pra treinar, pra deixar equilibrado ali, né? E bravo num certo momento. Então, só que pra muita gente, né? Deixar um cão condicionado, vai passar por esse tipo de situação aí. Porque quando você pega o cachorro e isola de gente, ele vai querer atacar tudo e todos, né? Independente de você ser dominante ou não. Porque ele não vai saber o que é. Então, aí vai ficar dependente do dono, que é assim, né? Agora, se o cachorro, se você quer mudar isso do cachorro, que é o caso de quase todo mundo. Então, você vai ter que passar a isolar mais, entendeu? E aí, vai precisar de um treinamentozinho. E aí, é mais complicado. Vou contratar um adestrador, entendeu? Que é muito complicado fazer o cachorro ficar bravo. Depois disso aí, o cachorro já tá acostumado, já pegou a mania. Então, pra tirar isso aí, aí vai ter que fazer um treinamentozinho, né? Mas, no caso, né? De muitos cães, que a pessoa pensa em ser manso, mas não é. Igual eu falei, o cachorro recebe, ele tá vendo que você recebeu a pessoa, ele vai aceitar. Mas, se caso uma pessoa chegar até o dono, quando chega fora de hora, o cachorro estranha. Imagine uma outra pessoa chegar. Só que, de tanto você acostumar tal pessoa chegar no quintal, às vezes o cachorro vai deixar essa pessoa entrar até só. Porque ele vai achar que se atacar a pessoa, ele vai estar fazendo coisa errada, entendeu? Então, porque às vezes você tá dentro de casa e muita gente chega e já entra e acostumou que o cachorro entra de vez. Isso complica. E se você quer ter um cachorro pra guarda, se o seu local for perigoso, você vai ter que pegar o cachorro e deixar isolado quando você tiver com o portão destrancado. Porque senão, você não vai ter o cão de guarda, né? Então, e aí já tá o problema, né? Quando é que você vai deixar o cachorro trancado com o portão aberto? Mas aí, tem muitos locais que não são perigosos e tem vizinhos que entram o tempo todo e tem casa que não pode trancar o portão. Então, aí que tá o problema. Então, se a casa é assim, não adianta ter cão de guarda. Se você tiver um quintal lá no fundo, deixar ele pra lá e quiser soltar na área da frente ou no território todo, na parte da noite. Aí, o negócio muda. Então, é isso aí. Os tipos de vídeo que eu gosto de fazer e faço mais no canal é assim. Então, quem gosta disso aí, desses tipos de dica, só seguir o canal. Então, até o próximo.